Fala galerinha, beleza? Aqui é o Castella e tô trazendo mais uma gameplay aí pro canal E dessa vez um joguinho aí novo né, que eu ganhei de presente aí, o nome dele é o Nether É um jogo pós-apocalíptico, como vocês estão vendo aí, tudo acabado E tô aqui com o convidado aí, que me presenteou aí com esse grande jogo aí, o Game220 E aí Castella, beleza? Beleza pessoal? É nóis, e logo ali na minha frente eu já tô vendo um bicho ali véi, deixa eu me agachar Acabei de instalar agora o jogo galera, e o Game220 como ele já joga Ele me invitou aqui, e a posição que ele tá é aqui ó Aí o que é que eu vou fazer? A gente vai tentar se encontrar né Então, Game220, vamos se encontrar onde? Vamos tentar, no meio caminho pra cada um, vamos tentar no final de Puma Puma, pronto Isso se localiza, achou ali? Bem na esquina ali do final do... A esquina ali Que acaba o bairro, isso, depois da última ponte, último quarteirão depois da última ponte Ok, deixa eu me localizar aqui E galera, eu acabei de, como eu falei, acabei de instalar aqui Puma Achou? Achei, e esse jogo galera, a gente entrou aqui no servidor que tá cheio de player, tá? Tem muita gente armado aí, o pessoal também fica camperando Além dos monstros, vários bichos que tem aí A gente tem que tomar cuidado também com os campers Que eles ficam armado também, nos prédios O jogo é muito da hora, velho É um MMO aí Muito bom, velho Oi Como tem muita água no caminho em frente pra você ir Vamos por cima ali, ó Mesmo seguindo Puma, se você reparar no mapa, tem um trilho Mais pra cima ali, em Melio Town Coisa assim, mais ou menos Eu tô quase perto de um trilho aqui, velho Não, mas é bem, é um pouco mais pra cima Porque se você seguir reto, não vai dar pra vir Tem muita água Eu acho que ali ele perde muita vida Atravessando pela água Deixa eu ver aqui, Puma Um pouquinho mais pra cima, você vai ver que tem um trilho Que dá pra dar acesso pro outro lado e vice-versa Nossa, tô nem tirando, velho Me mataram, velho Pegaram você? Pegaram Eu vou seguindo enquanto isso Vou ver se você surge logo aí, então Tenta reviver, então Eu vou indo devagar Eu te espero Pronto Aí, galera Vocês viram aí Me vitimaram aí Já me deram um coque na cabeça Eu ia falar pra tomar cuidado na cidade Mas pra você ver que o negócio tá pegando fora da cidade também O bicho tá pegando E agora eu Nasci mais longe ainda, velho Vixe, tem um negócio aqui de ataque aqui Que eu não sei o que é, gente Ah, você pode... você pode... se diz dos points lá Vamos se encontrar Vamos seguir o plano aí Manda o invite Clica mapa E depois clica no social e acha meu nome E me manda o invite Mapa Social E aqui é seu nome Pronto Clica aí que daqui a pouco aparece aqui Aí já sai onde você tá Eu acho que eu já tô Já tô já no invite com você Apareceu? Deixa eu ver se tá no mapa, então Aqui, você tá ali no mapa ainda Você apareceu onde agora? Mais pra trás? Ah, lá em cima, é Você foi mais pra cima Sim Vou me localizar aqui Vamos ali Meili Town aí Mais ou menos onde eu falei Aquela hora Depois de Puma ali Meili Town Segue reto ali Vou seguir reto aqui Que eu vou dar no... Parece que é um tipo de trem E foi bom aí A galera já viu aí o perigo Que tá esse jogo A galera Vixe, velho Tem um bicho voador ali, mano Não, os voadores Se você não for muito em cima deles Não tem pepino, não Pode passar Mas eu não quero saber, velho Eu quero sair correndo, velho É porque muitos deles Tão bugados no jogo Infelizmente Manital A sorte nossa, né? Olha a galera O jogo é muito tenso, mano E eu tô aqui sem item A gente nasceu sem nada, galera A gente nasceu sem nada aí Só na faca Só na faca E o infer... Nossa, achei a trilha de trem Vou seguir reto, hein? Mas eu vou... Será que a gente já se vê, já? Vou seguir meio que escondidinho O cara já me botou Pra ficar quietinho por ali Não sei se é bom ou não Mas eu tô achando os itens largados aqui Meio preocupante, viu? Tá meio tenso Cuidado Eu tô achando a coisa largada Não é bom sinal Tô correndo aqui pelo trem, velho Qualquer coisa eu me abrigo Me jogo no chão aqui Olha isso, galera Lembrando que não tentem entrar em metrô, tá? Por favor Somente à noite É um local onde os monstros costumam ficar E lá é... Tenso Valeu É que você tá bem no mato ainda, né? Eu tô... Eu já tô... Perto no metrô Galera, vocês não tem ideia De que é tenso esse jogo, velho Ahn... Tem uma torre ali Possivelmente pode ter algum misericórdio por ali, velho Deixa eu descansar aqui Esse barulhinho desse pássaro gritando é coisa linda, né? Nossa Deixa eu ver Campo aberto jamais Deixa eu... É o famoso sai correndo É, passar por aqui pelo lado do trem, velho Tô me abrigando aqui é no trem, velho Galera, o jogo é muito tenso, velho Só vocês jogando aí Tem na Steam aí, tá um preço legal aí Galera, é bom Vamos pegar aí Nossa, tô entrando aqui Tipo, a safe zone Deixa eu passar logo Porque apesar que é safe zone, galera Se tiver em guerra A galera vem... A galera vem pra cá matar Vem pra cá fuzilar mesmo, velho Deixa eu ver Tô quase perto de... Essa tá bem longe Eu tô cortando por dentro dos prédios aqui Por ser cidade Ok Tô cortando por dentro dos prédios Por ser cidade Pra não ficar campo aberto Pra não pegar sniper aqui Porque dentro dos prédios você ainda tem uma chance de escapar, né? Eita Vamos ver se eu não vou conseguir morrer aqui Porque tá tenso Velho, no mínimo deve ter sniper aqui Vixe, agora eu vou ter que atravessar um rio Dei sorte Dei sorte, escapei do primeiro Boa Mas não era humano, era bicho Nossa, vou ter que... Não ganhei muita coisa não, mas tá bom Vou ter que atravessar aqui Um pouco... Vixe, velho Água parece que é top Eu te falei, dependendo da água não é bom entrar não Porque você perde muita vida Minha visão ficou meia verde Durba Isso, mano Ah, não arrisca não O que eu falei pra vocês é dependendo da volta do local Porque é complicado Isso, já melhorou Olha, galera, os carros Deixa eu me abrigar aqui pra me descansar um pouco Tá com quanto de vida? Tá alto ou tá baixo? Tá alto, tá normal Tá bom, tô com pouco aqui Pronto, galera Agora eu tenho que correr pra esse lado Possivelmente Vixe, galera Olha que névoa, velho Que névoa é aquela ali? Pode ser névoa tóxica, galera Deixa eu me manter aqui longe Galera, o jogo eu tô gostando Tá muito tenso O presente de Natal é do Game220 Ele também é inscrito no canal Acompanha muito o meu trabalho Olha, velho Encontrei aqui vários containers, velho Opa Pego um pouco pra esquerda aqui Daqui a pouco eu tô aí, viu? Tomara que não bicho, galera Me vejam Ah, me pegaram Te pegaram? Não vi o que foi Eu acho que foi player Tanto bicho Gente Quanto bicho Bicho A gente tem que ter cuidado aqui Não vi Vou tentar Vou evitar de novo aqui Vê aí E quando a gente se encontrar A gente vai tentar Ir naquele lugar ali Chamado Scott Porque ali tem vários itens Eu ouvi falar que tem vários itens Espawnado E é uma aventura a mais aí, né? Olha lá, galera Vai ser bem longe aí a aventura Muito bom E aí, nasceu onde? Peraí, tá carregando aqui ainda Més miseria Tu campera mesmo Em cima desses prédios, galera A gente tem que ir Eu acho que Vou ter que divirar Acho que agora não apareceu Acho que um pouco atrás De onde eu tava Com você Deixa eu ver Se apareceu Não, né? Ué, cadê você? Não Ah, tá aqui, tá aqui Achei Vou mandar o invite pra você aí Ok Social Aceitei aqui Onde você aparece agora? Deve ser É, voltei um pouco pra trás Do puma Deixa eu ver aqui É, quase a mesma coisa Opa, achei você Pronto É, tava com a mesma coisa Eu tava um pouquinho mais pra frente Vou ficar ligeiro, pessoal Tô quase aqui Nossa, velho Tô me aproximando aqui De uma ruína, velho Tem muitos aqui Se eu pegar um cara desse No meu punhal Aqui, mano Deixa eu me esconder aqui O pior é que Eu vou ter que atravessar Essa ponte aqui, bicho Aliás, não Já tô quase na reta aí Pra te encontrar Tô bem, tô bem Vou ter que subir só Tô mais pra baixo O negócio é que é uma reta aqui, maluco Então, galera O plano é a gente se encontrar aqui E depois começar a lutear, né Isso E em dupla Fica mais seguro Olha o carro, velho Deixa eu me abaixar aqui Porque agachado A gente Se protege Vixe Corre, maluco Mano, tem uns prédios aqui Na minha frente Sinistro Estão quase chegando Uns 2, 3, 4 anos E a gente se encontra Tô vendo o bicho gritando É, esses gritos que eu falei Que é tenso Vixe, mano Deixa eu ver Você tá Deixa eu quebrar aqui A direita, né Porque Deixei beirão Nesses prédios aqui Porque eu fico até mais seguro Sim, sim Vixe, velho Um bicho ali, mano Tô indo aqui Por dentro De um prédio É, se tá um quarteirão acima Eu vou subir também Agora Vou correr um quarteirão pra frente E subir Acho que é tirar um bole Nessas barracas Lá no México Não As coisas que aparecem Estão brilhantes Eu achei alguma coisa aqui Já Tô ouvindo passos, velho Aqui Fica ligeiro Tô ouvindo Olha, velho Ali tem itens Mas não viu ninguém? Ah, não é itens não, mano É a armadilha É a lâmpada do No caminhão Normalmente dentro tem coisa Nem todos Mas se já ninguém pegou Tem coisa dentro Mas quem vai lá é coelho Não eu Não, mas não é player que faz isso É do jogo É chamativo mesmo Vamos correr aqui Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos ver onde você tá também Ah, estamos perto Quase o mesmo quarteirão Mano, eu prefiro Eu prefiro que a gente se encontre, velho Olha, eu tô por dentro Tô indo por dentro Aqui no meio desses prédios Não sei se eu tô encontrando Lá na frente Tô indo pelo meio Já achei até coisa aqui dentro Olhei no mapa Pra saber onde eu tô Daqui a pouco eu tô morto o coque Achei munição Nossa, falta água Deixa eu ver Você tá quase na minha frente aqui Olha só, galera Tô dentro do prédio Só pra... Aqui você Opa, achei Aí Boa Não, velho Não Tava longe Tava longe Só que pegou Misereto Me deixou Me comer 800 Aqui Tô com 800 de vida Me comer Tá bom Agora vamos aí Ver no mapa aí Qual o local Fica no canto aí Não fica muito na vista Então Opa Então, galera A gente agora vai Fazer uma aventura A gente vai chegar aqui O Game 220 Aqui onde tem Aquele nome Scott Lá Vamos lá Atravessar Bora Vamos lá Vai me guiando aí Que você Você viu o mapa Eu não olhei direito No mapa Olha a galera Que arre barata Veio Misericote Misericote Arre barata Veio Viu os ratos ainda Os ratão? Não Vamos lá Olha aí Me guia aí Me guia aí Me guia aí É mesmo A sorte baratão Aqui Vamos começar a lutear Vamos chegar até lá Aquele Scott Lá Fica ligeiro aí Só que eu não vi Que direção Tá o Scott Vem no seu mapa Pra dar uma noção Vem que eu tô Dando cover aqui A gente tá votando É nessa direção Aqui Nessa direção Que eu tô aqui Vambora lá Vão Você tá me dando Cover no meio da rua Eu tô olhando Em volta Lá eu tava dando Cover atrás E tá olhando Bora Vamos entrar aí Vamos Poder ir Esse prédio aí Ver se Apesar que Parece que A gente vai encontrar Lute lá Se não for um Mito aí E a galera fala Deixa eu ver aqui Ah não Foi mal Esquece Já ia babando Lá pra dentro do metrô Que eu vi a luta Vamos aqui Vamos seguir aqui Tem um trilho de trem Deixa eu ver Vamos seguir reto Até ali na frente Chegando ali A gente vai encontrar O trilho Chegando no trilho Vamos pegar A esquerda ali Vixe mano Eu tenho medo Desses Desses prédios aí Mano Os caras Campera mesmo Porra O mais morte tem aqui É por camper Nem tanto pelos bichos Vamos lá Deixa ele Deixa eu catar um sniper Aí que ele Você ainda não bateu De frente com Um gorila ainda Tem um bicho Que parece um gorila Enorme Mano ainda não É então não queira Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui mesmo Aqui a gente Dá um Pega aqui Volta aqui Volta aqui Cadê você? Você foi? Tô aqui Dá um cover aqui Vem aqui comigo Só de curiosidade Porque Aquilo que você falou Mas Vem Qualquer coisa A gente Vem na tábua Viu velho Tem mais um Do outro lado Tá vazio Só fica ligeiro Porque aqui Normalmente É a área de monstro Já pegaram Já as coisas Vou pegar Não apareceu ainda Um dos dois Beleza Vamos lá Vamos adiantar Olha o negócio Brilhando De onde? Olha que eu achei Não dá pra pegar Tá trancado Ah tem uns que é bloqueado Deixa eu ver Seu meu também tá É Tá precisando da chave Precisa comprar Mano passou por aí Cadê tu? Ah tá Lívia eu fiquei pulando Nossa galera Você não sabe mano É muito tenso esse jogo O tempo todo aí Vocês Tô cansado Tô cansado É Porque eu não corro Toda hora não Porque aí faz falta Depois Precisa correr de poeira Vai ser tenso Isso Dá só um Um dois três Para Um dois três Para aqui Vamos agora Pegar aqui Eita porra Aqui Aqui tem uma escada A gente tá quase lá Deixa eu ver Tá quase lá Nada Falta atravessar Muitos lugares Opa Dois caminhões Vixe Vem um monstro ali Um monstro Vamos correr Ali no caminhão A nossa direita Ali Vamos correr Vamos correr Só porque eu queria pegar O que tinha no caminhão Não Deixa ele quietinho Nossa Quero ver monstro Tão sendo aqui Desarmado Olhei Não achei Está ali no caminhão Vamos correr Vai que tem mais naipa Não É de dois Facada aqui Facada ali Nada Estão com 800 de vida Só Não Ainda é alto O problema é que você está perto de 100 200 Aí sim É um tapa Tem uma torre aqui na frente De observação Vamos ficar quietinho aqui Porque pode ter Não Já teria catado a gente Já Quando a gente chegou ali Já teria catado Bicho velho Monstro Um bicho ali Bicho Um bicho Um bicho Acima Acima Vai Vai Pegou Pegou Não Pegou não Aê mano Olha quanto item Nossa Tão 400 e pouco de vida Vai pegando Vai pegando Talvez tem coisa Que tem coisa de arma Olha onde você está Tem um negócio Aqui Olha tem duas armas Não Tem uns que não é arma É coisa E se de cima Brilhando Pega aí O que é Aqui a arma Olha galera Pega as outras coisas Olha galera Já estou armado Matamos um bicho Servir o bicho Vamos Vamos em algum canto Só para ver O que tem no inventário Aqui embaixo Aqui embaixo Já conseguiu equipar a arma Já 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 está com munição Não Não Eu peguei o que Netherbroad Que eu acho que é tipo O bagulho de luz Eu tenho munição Então toma aí Pega aí Vou dropar Eu peguei um monte de coisa Aqui Olha Estou dropando Pega aí Acho que é munição para a sua arma Aê Vamos lá Pelo menos agora A gente já está É Eu não consegui nada especial Mas beleza Está valendo Mais equipado Vamos embora Vamos por aqui Quanto de munição Na arma Munição tem Tem 24 No paint Tem 18 Tem 13 na agulha E Peraí que eu vou subir rapidão Na plataforma Que você falou 13 na agulha O que meu Deus Tem Parece que é 24 tiro Aquele 13 ali Eu não sei bem O que é É Peraí que eu já volto Peraí que eu só subi na torre Para ver o que tinha Não tem nada Pode variar Nossa galera O jogo é Eu recom... Nossa me mataram Sniper Opa Opa Peraí Acabei de descer da ponte Estão aqui embaixo Estão aqui embaixo da ponte Você tem como me reviver Não né Não Não dá para reviver Você tem que renascer Olha aí galera Foi sniper Foi sniper Pelo tiro E agora Eu não consigo o cara atacando Pelo que eu não tenho arma Arma para Arma para Deixa eu ver Se eu estou perto Agora fiquei perdido Que direção Que nós estávamos Ah nós estávamos ali Nossa Nossa Morreu aqui Cadê o cara? Não vacila aí não Deixa eu ver Onde foi com o nasci Não foi então Não é possível Por que você não me matou ainda? Não estou te vendo Minha posição aqui Não... Ah estou vendo Estou vendo Nossa Nasci Um pouco longe Tenho que voltar Aqui para a cidade Cadê a sua arma Para não conseguir Pegar ainda Caramba Cadê o cara? Onde que ele te matou Que ele não veio Buscar as coisas ainda? Espera ele aí Fica quietinho aí O problema é que O mato aqui é baixo Não sei como Que ele não me matou Na torre não era Porque eu desci da torre Não Não foi na torre Não Na torre eu estava Na torre Deixa eu ver Vou atravessar aqui Esse meio lago aqui Primeiramente eu voltei Para aquele canto Que a gente estava No começo Eu falei Vamos ficar aqui em cantinho Mas da onde que ele te matou Que eu estou Você demorou muito Em cima na torre Foi? Entendi Só chegar Ver se tem alguma coisa E se sair Não é que eu entrei Porque tem tipo bagulho Lá dentro Tem tipo uma cabine Opa deixa eu pular aqui Deixa eu só voltar E tentar me esconder aqui Me achou aí não Eu vou ter que vim tá Vou Já estou indo para aí Tá Você está me achando então? Já te achei Estou tentando dar a volta Do prédio aqui Porque eu quero saber Para onde ele foi Se eu vier aqui Vou ter que ir por aqui Você estava com pistola mesmo Tem certeza? Por que não aparece aqui Para mim? Deve ser bugado Tipo Eu estou com a pistola flama Que foi uma coisa Que não E galera Morri de novo Ah não Achei Achei Foi mal Ah agora sim Vem para cima Tiozinho Vem para cima Esse tiro com certeza Vem de longe Foi um tiro só Não Mas foi bem certe Porque Eu estou tentando procurar Só não entendi Por que Acho que ele não Acho que ele atirou E veio buscar as coisas Porque não veio Teu tempo de pegar tudo Estou quase chegando Estou ligeiro Estou ligeiro A não ser que ele esteja O lugar Que ele tem que atravessar A água Isso Fica quieto Fica agachado E a gente não pode perder Para esse cara não Deixa eu ver Eu peguei um reto Aqui Que já já Estou aí Isso Estou indo direto Em você Eu não estou te vendo Cadê o Castelho Cara não está aparecendo Para mim aqui Relaxa Que ele está Mesmo assim Está sinistro Saber de onde O cara atirou Com a pistola Dá para dar um zoom Daqui a pouco Estou chegando Olha aí Galera Como é perigoso Você vacila Quando você pensa Que não Já tomou no coco No meio do olho Esse cara não brinca Em serviço Cara Que é só Para camperar Mesmo Deixa eu ver Aqui Estou chegando Quase em você Já É tenso Gente É tenso Galera Só vocês Jogando Para você Vê Como vocês Fica Ataque De nervo Deixa eu ver Aqui Isso Só atravessar Aqui Eu já estou Aí perto De você Ah tá Você está Na minha Esquerda Em Collefield Eu estou Atravessando Um bagulho Aqui De um prédio Você não vai Tomar outro tiro Pois é Pegar um Campo é desse Com esse Facão Que eu estou Na mão Ele não vai Gostar Eu estou curioso Para saber Onde ele estava Estou quase Tô quase perto De você Já Estou Chegando Estou Agachado Aqui Achei um trailer Aqui Parece que o trailer Não tem Nada Opa Já vi Já vi A torre Que você estava Vem Vou dar Eu estou Depois Dela Estou Descendo O morro Depois Dela Velho Está Parecendo Que ele estava Naqueles Prédios Lá Em frente A gente Só pode Porque a gente Veio de trás Ninguém Pegou A gente Na direita Aqui Tem água E os Prédios São Londres Nossa É um Bicho Aqui Na minha Frente Vou ter Que fazer Vou ter Que dar Um giro Deixa eu ver Onde você Está Mais ou Menos Parece que Estou Indo Reto Em você Isso Estou Depois Da Torre Estou Na parte Debaixo Dela Já Te vi Aqui Se o Então Ele não Estava Nesse Prédio Da Frente Aqui Estou Aqui Vem aqui Pegaram Sai Daí Se Ele Atirou Dos Prédios Lá Ele Se Abriga Aqui Como Que eu Dropo Isso Aqui A gente Estava Mais ou Menos Aqui Não Foi Não Estava Na Torre Eu Estava Descendo A Torre Você Estava Lá Em Cima Aí Dropa Pegar Se Quiser Fica Com A Mãe Na Boa Já Conheço Mais ou Menos Coisa Aqui Você Não Tem Nada Aí Agora Tem Uma Fora Arma Não 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 Tem Nada Não Tem Nada Tá Com Arma Então Fica Com As Bala Aí Dropei A Bala Pronto Pronto Aqui Tá Tenho Nada De Coisa Vamos Seguir Nossa Nossa Rota Deixa Eu Ver Isso Vamos Mais ou Menos Aqui Vamos Correr Campo Aberto Fica Ali Gep Da Onde Veio Aquele Tiro Ou Ele Deu Tiro E Vazou Mas Quem Dá Tiro Assim Não Vaza Eu Tô Achando Que Pelo Tiro Assim De Um Tiro Só E Eu Cai Será Mesmo Que Foi Tiro Caro Acho Que Foi Aqui Tem Silenciador Não Tem Tem Também Dá Pra Comprar Também Então Ele Pode Estar Com Alguma Sniper Com Seleciador Mas Eu te Falei Se Ele Não Vem Buscar As Coisas Uma É Porque Ele Estava Longe Mesmo Não Tinha Acesso A Gente Com Com Certeza Ele Tava Longe Que Você Não Ou Tiro Além De Não Ou Tiro Eu Fui Buscar Suas Coisas E Ninguém Atirou Em Mim Isso Spread Ali A Direita Vamos Ver Se Deixa Eu Ver Vamos Passar Por Aqui Pelo Canto Deixa Ver Isso Por Aqui É Mais Seguro Opa Vamos Dar Corridia Aqui Corre 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 Caligeando Essas partes De cima Dos prédios Que os caras São filhos Aquela Garrafinha Ali Que Tem Ali Do lado Onde A gente Corre O Sim Beber É Precisa Tomar Alguma Coisa Se Abaixar É Sempre Bom Comida E Bebida Será Se Foi Isso Que Aconteceu Comida E Bebida Ali Será Que Logo Em seguida Atrás Se Cara Terei Me matado Também Pode Ser De repente Eu Não Sei Se Eu Me abrigar Aqui Abrir O mapa Aqui Pra Ver Pronto Tá indo No caminho Certo A gente Só Vai Quebrar Um Pouquinho Pra Esquerda Aqui E Mostra A galera Como É Aquele Objetivo Lá Vamos Torcer Aí Pra Que Eu Não Morra Antes Porque Pode Ter Campos Lá Né Também Porque Lá Quase Que É Um Objetivo Né Sim Se Lá Tem Itens Muito Player Pode Ir Lá Também Caçar Esses Itens O Vagão Vai Deixa Eu Ver Vamos Seguir Reto Aqui Tá Quase Chegando É Galera O jogo É Muito Tenso Só Vocês Jogando Aí Esses Bichos Gritando Aí O Tempo Todo Nossa É O Bichão Macaco Que Fa Vamo Pela Direita Aqui Que A Vai Ter Que 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 Braca É O Máximo Possível Para Do Alcance De Que Quando Eles Pegam Para Cima Nossa Quase Eu Caio Dentro Da Água E Quase Também Pulei Na Hora Que Você Falou Vamo Pela Aqui Pela Direita Tipo Show Sumiu O Que Eu Mais Quero É Evitar Esses Esses Gorilas Aí Véi Olha Só Aquela Fumaça Lí Galera Longe Eu Acho Que Essa Pistolinha Aqui Não Vai Fazer Muito Muito Efeito Não Não Porque Os Bichinhos Maior Pouco Menor Que Ele Mas Maior Que Aquele Que Eu Matei Acho Que Vocês Deve Ter Visto Alguns É Seis Tiro No Minim Nem Pra A gente Ver Algum Miserita Aqui Deixa Eu Parar Aqui Vamos Dar Mais Um Olhadinho No Mapa Nossa Nosso Objetivo Sumiu Alguém Já Pegou Nossa Pra Onde Ele Foi Lá Pra Abaixo Alguém Já Pegou Com Certeza Se Alguém Pegou Ele Deve Estar Por Aqui Vamos Lá Estou Entrando Estou Olhando O Mapa Também Ele Vai Tomar Um Escoque Na Cabeça Ligeiro Que Não Desconstrução É Tipo Um Presídio Parece Tá Parecendo Usina E Essas Neboas Saindo No Chão Pensei Que Era Pensei Que Era Algum Tipo De Bicho Que Ia Surgir Na Minha Frente É A Sensação Era Essa Passar Essa Sensação Pro Play Uma Perua Tombado Caminho Tombado Sim Tipo Um Rosino Bagulho É Alto Olha Olha Só Que Prédio Alto Galera Então Para o Vídeo Não Ficar Muito Longo Vamos Subir Nesse Prédio Aí Bora E Finalizar Olha 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 o Caminhão Ali Parece Que Tem Item Está Piscando Normalmente Tem Tem Item Vamos Lá Vou Te Dar Um Cover Tem Tem Você Não Vai Acreditar Chega Mais A Sniper Não Até Melhor Nossa Galera Olha Escopeta Galera Olha Olha Isso Velho Tem Mais coisa Lá No Fundo Cara Deu Ver Cadê Ela Nossa Velho Olha Só Bichona Gente Pegue Um Negócio Aqui Pega Essa Aí Pega Vixe Vixe Velho Você Não Vai Imaginar Outra Arma Que Uma Sniper Velho Vem Pegar Velho Cara Tá Sinistro Isso Será Que Droga Deixa Eu Dropar Aqui Essa Deixa Eu Pegar Sniper Lá Pra Galera Ver Deixa Eu Abrir O Inventário Aqui Pega Aqui A Arma Aqui Pronto Tá No Chão Deixa Eu Pegar Sniper Pra Galera Ver Velho Nossa Olha Olha Só Galera É Por Isso Que Os Caras Acertam De Longe Olha Eu Aqui Na Mão Cara Cadê Você Nossa Velho Olha Só Que Bichão Bicho Só Tem Um Tiro Também Essa Bicha Aqui Tem Sete Isso Aqui Dá Olha Minha Mão Agora É Tipo Uma Arma Inventada Um Invento Foi A Que Eu Achei Primeiro Lá Em Segundo Caminhão Então Vamos Cumprir Aí Nosso Já Que Nosso Objetivo Saiu Do Lugar Se Alguém Chegou Primeiro Que A Gente Foi Bom Você Achou Isso Aqui É Foi Bom Aí Logo No Final Aí A gente Encontrou Esse Prêmio Aqui Né Vem Vem Olha Só Galera O zoom Que Que Dá Por Isso Que Os Caras Mata Fácil Com Certeza Foi Um Tiro Desse Aqui Galera Que Eu Tomei Bora Subir Eta Eta Vamos Subir Coisa Vai Ser Se Tiver Alguém Aqui Em cima Olha Olha Só Galera Subida Olha O prédio Aqui Por dentro Bom Local Bom Local Mas Vamos Subir Lá O Vídeo Não Ficar Tem Sim Não Ficar Muito Longo Nossa Por isso Que os Caras Acerta De Longe Olha Isso Olha Isso Galera Conchão Aqui Muito Bom Então É Isso Galera Para Finalizar Esse Vídeo Vamos Dar Mais Uma Escopada Aqui Era Bom Ter Um Bicho Ali Para A gente Atirar Pior Que Essa Arminha Montada Aqui Só Tem Uma Bala Os Caras Tem Que Enxergar Muito Não Acho Um Bicho Aqui Para Dar Um Headshot Fica Paradinho Fica Paradinho Aqueles Golira Aqueles Golira Mesmo Gorila Então Galera Para Finalizar O Vídeo Aí Manda Um Salve Aí Quem 220 E Abraço Para Galera Aí Curte O Vídeo Aí Compartilha Bem Legal É Nóis E Você Que Está Visitando O Canal Pela Primeira Vez Muito Obrigado Por Assistir Se Inscreva Aí Olha Só Vou Matar O Bicho Vador Deixa Eu Ver Sem Fôlego Sem Fôlego Nossa Velho Muito Já Foi Fechando Com Chave De Ouro Valeu Galera Se Inscreve Aí Um Abraço Muito Obrigado Por Assistir Até A Próxima Uhul Fechei Com Chave De Ouro Fui De Bola